Grand Final, Alex vs. Nash, hein? Agora vai, embora. Lembrando que o Yudin, jogador de Alex, precisa resetar a bracket, né? Vencer dois sets de FD3, enquanto o Undermask precisa vencer apenas um. E esse Nash tá de patins, né? Os dois jogadores fizeram uma ótima campanha até aqui. Tag Grand Final e o Frogchamp 20, de aspirantes. Super Gold e a Super Platina. Sexta Viver, entendeu? Temos o Frogchamp de iniciantes, de Hulk a Gold. Todos são convidados. Inscrição gratuita. Ok, boa opção. O Yx Elvo ali pra impedir o Undermask de ativar o B-Skill 2. Mas tá bem agressivo agora. Hum, tentou estender demais a pressão ali. Tentando roubar turno, não deu certo. Nudin aproveitou, ativou bem o V-Krieg. E olha a reação dele. Torno do Backdash deu um jabzinho. Slash, né? E V-Trigger. Ah, tô com o Mata-Leão ali. Bem jogado. O Undermask aqui, que até agora tá invicto. Tá pela Winders. O antigo dele. E é que é um solto. Estão positivos. Estende a pressão. De novo. Estende a pressão. Nudin apertou o botão. Uh, não é mais que dropou o combo do canto. O combo novo do Nash. E olha o combo que o Nudin fez. Mas realmente tentando pegar o turno dele à força. Tomar cuidado com as freps do Alex. Do Alex são fortes, hein? Ó o final. Variate. Sofimédio. Uh, conseguiu a voadora, mas não converteu em combo o Nudin. Era a chance dele. Usando o V-Trigger 2, portanto ele não pode dar aquele parry do Alex, né? Ele tem dois ragarões adicionais que ele nem vai conseguir usar nesse round. Ainda mais que usou o V-Trigger dele primeiro, o V-Trigger 2. Igual no primeiro round, no primeiro game. Só bate kick, igual que todo mundo tá detestando. Frente ultimate do Nash. Vai longe, não dá pra punir, basicamente. Um anti-sharing do Site X. Nujim não tá parando no sol, tem que começar a dar anti-sharing nisso aí. Vem outra resposta, porque é pressão grátis pro Nash. De novo. Positivo, isso aí pro nível. Nujim não fez nada. Bem, achei agarrão, vai ter outro? Não, foi pra botada. Pra botada. Ativou o V-Trigger. Qualquer hit agora do Nujim. Pode converter em um dano bem legal. Hum, não converteu. O garrão passou no vazio. Agora a chance do Undermask de brilhar. Passou no vazio ali, de novo a garrão. O Undermask só abaixou do DDT. Como o CA não matou, mas o Nujim tá com pouquíssimo life. Uh, o Undermask errou o golpe. A chance do Nujim. Tentar alguma coisa. Ele tá quase com a crítica ao arte. Tentou com uma de GrabX. Não pegou, tava muito longe. E o Undermask. Dash, do V-Trigger e chutinho embaixo. Uma jogada inteligente do Undermask. Mas zero pro jogador de Nash. Mais perto de se tornar o campeão do nosso torneio. E a gente vê aí no replay que o Nujim ia tentar dar o pisão e exit do Alex, né? Mas nem chegou a sair do chão. Segundo game. Bora lá. Opa, a rasteira sim. Cara de pau, pegou. E o Undermask levanta no 3 frames. O novo buff aí do Nash no Season 5. Agora esse chute fraco é 3 frames. Um dos muitos buffs que o Nash recebeu, né? O Alex também recebeu do D-Centure. Não é tão que a gente tá vendo esses personagens. E olha o I-X Moonsault passando por cima do V-Reverso do Alex. Interessante isso aí. Realmente vai deixar o Nujim pensando se dá V-Reverso no golpe, hein? Boa conversão com o V-Trigger 2. Uh, pegou o Kristicama, tem uma salva no ar. Difícil de converter. Dash e Power Bomb. O Demask tá em perigo, hein? Esse monte aéreo ali saiu do canto. E agora é essa. Agora é essa. Converteu bem. Tem mais. Como o Z-Revertrigger não ou não conseguiu fazer. Tentou no time. O Jhin defendeu muito bem. É positivo ali. O Undermask se atropelou, se embaranou. Acabou levando o H1 pra trás, cara. Deve apertado o H1 muito cedo. Exponente do Nujim. E aí? E aí? Pra fazer o Undermask acordar. Bom vestígio. Escapou do Command Grab do Alex. Eles estão realmente pensando em várias soluções defensivas também. Além das ofensivas. O Rasteira puniu ali o Elbow rifado. Quer deixar o Undermask. Oh! Tentou dar um mergulho ali, mas o Undermask não fez o anti-aéreo pra ser pego pelo mergulho. Bom, o V-Reverso completou no V-Shift. V-Shift Break, perdão. Completou no V-Shift Break. O Dash não conseguiu apertar. Ótima contestação do Undermask. Não deixou o Alex dar o Dash e fazer qualquer coisa. Tentei romper dois jabs. Sight e ativação do V-Shift. Convenção já no começo. Jogo o Alex pro canto. Bom, tem um filme de fracos. Jogou no canto, mas desfez o erro jogando o Nujim pra lá. Joguinho ativa o V-Trigger. O que ele vai fazer agora? Pula pra frente e pegou o V-Shift do Undermask. O que será que ele vai fazer? Continuou tentando escapar com o Backdash. E o Joguinho deixou o Neste escapar. Ele tá com pouquíssimo life. O V-Shift escapou ali do agarrão do Alex. O Undermask vai poder atacar aí com segurança. Qual a opção será dele? Com um solte, quase puniu o V-Shift. O V-Shift está muito parecido. Até o Nujim acertar um pisão I-X. Muito rápido esse golpe. Pegou o Undermask desprevenido, soltando magia. Ah, ele tentou dar um dash depois da mágica. Dois em 1. Fique! Seu guarda está todo. Tentou. Tentou muito parelha. Muito pegada. Não dá pra dizer quem é que vai ganhar. Ninguém tem uma grande vantagem. Não dá pra dizer quem é que vai ganhar. Não dá pra ganhar uma grande vantagem. A Demence dando bastante dash, né? Entendeu? Metade da vida só nos poucos. Tentou. e aí 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 e também perdido nesse roundinho e aí 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 o poichimado e mais que toma a dianteira de novo dupla cara hein mas sempre apertando o botão de levantar ou dando o vestido Opa, Aircraft diante aéreo Que jogada, mas levou o mergulho do Alex Agora é a vez dele de bater Levou o V-Shift ali Com o soco médio, não deu muito dano, mas em Cyberbomb Deu Dermastik quase estunando, ótimo Sonic 7x E pediu a visão de estuná-lo Tem pouquíssimo life Tem que realmente brilhar, ativou o VT Carra o normal Não conseguiu converter O Alex meio que Dropou de lado ali Errou novamente Complemento do combo ali com o V-Trigger Dois drops seguidos Do Undermastik e o Nildin não perdoou Aí não Muitas chances, quem não faz, leva Hyperbomb, olha o life Do Undermastik pra onde foi O Nildin tem muito sucesso Esses um pulos agora Resteira, punida com a Resteira O Nildin tem V-Trigger Tem o V-Trigger, tem tudo Tirou um pouco da barra do Nildin O Nildin pode derrotar o Alex, hein? Nossa, o Nildin não devolveu Trigger Nenhum desses socos médios Olha o CA Eu acho que vai matar, hein? Matou Matou, então Undermastik 2x1 Pode ser a última luta se o Undermastik vencer, hein? Solte Besteira Bastante agressivo, né? Variando entre magias, dashes e meu solte O Nildin deu um V-Reverso ali pra atirar o Nash de cima e sair um pouco do canto, né? Bom pulo e olha quanto dano Pisou na pontinha do dedo ali, o Nash desequilibrou Desafrasado do V-Reverso Tá positivo o Nash, tá positivo de novo O Undermastik não poupa as barras Poupa, é ready pra finalizar o round Então o Undermastik tá 7 points Tornamente points pra ele agora Mergulho Boa conversão do Nildin Nash novamente levanta nos 3 frames Me girando Vai ficando Dourado aí com o Yax Munshot pra tá positivo Opa, trocou de lado o Nildin inteligente de jogada Nildin tem chance, hein? Uh, chute med pegou Tá uma conversão Ok, crua a gente mede pra roubar um pouco de barra Tá positivo O Nildin tem que dar o V-Reverso mais adiantado Não sei se isso foi proposital Mas foi uma ótima ideia Saiu do canto Positivo Nildin ali Tá em perigo Lariat entrou Ok, finalizou Tá vivo o Nildin Alex tá no páreo Não pode perder esse round também Ok, detonamente por um point pro Undermastik Não, não deu pra dar dois meds seguidas Porque não pegou o encounter Conversa um pouco atrasado de novo Boa punição, menos 4 O Undermastik tá ligado Uh, tentou agarrar Mas ele que foi agarrado o Nash Uh, Lariat em crush e counter Uh, Nildin errou o combo Ele podia ter finalizado com o CA ali O Nildin não vai dar perversa Ah, guardou pro V-Shift Mais um V-Shift com V-Shift Break A vida cinza do Undermastik está aumentando Mas ele deu uma ótima punição no chute forte Vai tirar muita vida do Nildin Ele tem um mix-up depois Pode ser grab, pode ser botão, pode ser overhead Lещita do Undermastik O que foi? O que foi que foi? O Undermastik entregou a paçoca mas acabou não entregando não ele fingiu que entregar entendeu e por três a um ele leva e o frogchamp 20 edição de aspirantes Olha a rasteira forte no final essa aí teve que ter coragem porque nossa defende ele perde ali cara que que aconteceu nesse finalzinho não puniu criticar o arte foi realmente um choque ali foi bem estranho mas parabéns ao Andermess pela vitória e parabéns para o Neil Dean jogou demais